Olá, meus amigos. Muito bom dia, está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET, das organizações Argon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã. Ou a qualquer momento, viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje, hoje, gente, sexta-feira, sextou muita chuva, né? Desde a madrugada de ontem, quinta para sexta-feira, a chuva apertou bastante, o tempo continua fechado, né? Muita chuva, garoando, né? Enfim. Mas sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2016. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. São uma das notícias que me deixam triste, né? Enfim, esse padrasto, né? É detido, suspeito de matar a criança de três anos em Arapirata. Vamos saber os detalhes aqui no Fenômeno. Polícia prende 130 quilos de maconha em Maceió. Jovem é esfaqueado em frente à Assembleia Legislativa de Alagoas. Alagoas, policiais militares encontram o corpo de uma mulher numa mata localizada na área do Ibama, lá no bairro do Farol. Chuva provoca transtornos em ruas de Maceió, nós vamos trazer os detalhes. Creia e Adeal vão intensificar a fiscalização contra a venda de agrotóxicos sem receituário aqui em Alagoas. Parabéns pela iniciativa. E aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com os integrantes da banda Cachorro Urubu, que faz o maior sucesso cantando as músicas de Raul Seixas e que agora embarca em uma nova fase autoral. Já estão aqui, já passando o som com muita alegria, com muita energia. Daqui a pouco vai estar comigo ao vivo, tá bom? Nós vamos conhecer as novas músicas dessa banda Lagoana incrível, que faz muito sucesso e vai estar comigo ao vivo aqui, tá bom? Muito bem. E aqui em nosso quadro Viver Melhor, com o consultor Francisco Silvestre, vai falar sobre o carnaval voltado para o pessoal da melhor idade. Como é que vamos fazer isso? Ele diz que eu já sou um pré-idoso, né? O seu amigo gerontólogo Francisco Silvestre chegou chegando no quadro Viver Melhor de hoje. Com essas manchetes e muito mais, o fenômeno uma vez do povo que está no ar. O fenômeno está de volta! Muito bem, muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Vamos ficar juntos, eu e você, você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas aqui do fenômeno. E olha, deixa eu agradecer a você por qualquer cantinho que você esteja, em cada cantinho que esteja. Muito obrigado por sempre nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, pela receptividade, todas as manhãs, juntinhos eu e você, você e eu, tá bom? E olha, continue participando com o nosso programa, interagindo com o nosso programa, com a nossa produção. Lária Santa Rosa, Patrícia Barros e a Porlani Santos, sempre prontinhas para te atender. Você pode mandar suas mensagens, suas imagens, vídeos, enfim, continue participando e interagindo junto com a gente, que é mais uma ferramenta de interação entre eu e você, você e eu, tá? Se você preferir, você pode ligar no 3377 9097, que é o telefone do povo. Esse telefone está à sua disposição, inclusive para fazer perguntas para os nossos entrevistados. Você fala com a dona Magnolia, ela está prontinha para te atender, para que você converse, entre ao vivo, bata um papo com a gente, passe informações e participe sempre com a gente. É mais essa ferramenta de interação no nosso programa. Se você preferir, você pode também ser o nosso repórter cidadão. Como é que você faz? Como é que eu faço isso para me tornar um repórter cidadão? Fácil. Baixe o aplicativo Skype, tá? No seu celular, o seu Android OS, enfim, baixou o Skype, colocou o TV Mar rapidamente, você já está em contato direto com o nosso Master, com a nossa mesa, a nossa direção de TV e rapidamente você tem prioridade para entrar aqui com áudio e vídeo em qualquer lugar que você esteja. Façam isso porque, afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você. Por isso, sejam bem-vindos sempre e participem. E olha, sem perder tempo, direta a notícia. Nós vamos começar o programa hoje do gente que eu odeio. Essa típica de notícia que, enfim. Vamos falar desse caso do menor, Dylan Taylor Soares. Esse garotinho de apenas três aninhos de idade. Ele morreu ontem lá na cidade de Arapirá. Um menino lindo, lindo. Olha a foto dele aqui, no nosso tema. Enfim, gente, olha, ele é de cortar o coração. Enfim, para quem tem filhos, sabe o que eu estou dizendo. Ele morreu ontem em Arapirá após espancamento. O Instituto Médico Legal de Arapirá acabou divulgando que o exame cadavérico do garotinho de três anos apontava, né, que a criança apresentava lá sinais de espancamento em várias regiões do mundo. O padrasto do menino, identificado como o Meidson Alisson Alves da Silva Leão, de 22 anos, foi autuado pela delegada, pela delegacia de homicídio suspeito de ter agredido a criança. A mãe da criança, identificada como Joyce Silva Soares, foi chamada para prestar depoimentos também, mas em seguida ela foi liberada. A morte de Dilan Soares provocou uma comoção, e não é para menos, em toda a cidade de Arapirá. Ontem, durante o velório do garotinho de Lampo, de três aninhos, na residência da avó do menino, a polícia militar precisou ser acionada, precisou ser acionada devido ao clima de animosidade contra a mãe da criança. As pessoas que estavam no velório não receberam bem a mãe da criança, né? Enfim, pois é, a polícia investiga se a jovem também foi conivente com o crime. O sepultamento da criança deve ocorrer na manhã de hoje, já deve ter ocorrido. O que eu fico pensando, e o que eu continuo dizendo, isso não é o primeiro caso, está aqui mais perto, eu não gosto nem de olhar para a criancinha, porque é um menino lindo. Eu tenho um filho de dois anos, eu tenho um filho que vai fazer três anos agora em abril. Ele tem dois aninhos e um pouquinho mais vai fazer três agora, o Arthur. A idade do Lila. E eu fico imaginando que é uma carinha de anjo dessa, uma que não tem maldade nenhuma. Qual é o mal que uma criança dessa deve ter afetado um monstro, um vigarista, vagabundo safado, para bater covardemente numa criança de três anos? Por que você não vai para frente de um trem, seu vagabundo safado? Por que você não vai para um viaduto e pula de cabeça para mostrar que você é macho? Por que você não enfrenta o bop? Mais nada. O macho vai bater numa criança que não pode se defender. Olha mãe, por enquanto são suspeitas. Eu espero que essa coisa linda que foi gerada no seu ventre, que não pediu para nascer, porque ele só nasceu porque houve a junção de um com o outro, e a sementinha nasceu que foi ele o Bilano. Eu espero que a senhora realmente não tenha nenhum envolvimento ou conivência de deixar que esse vagabundo, esse monstro, tenha espancado a criança até a morte. Porque os relatos que eu estou sabendo, que a criança vivia triste, no momento a criança quando foi espancada, foi encontrado sangue em vários pontos da casa. O Instituto de Criminalistas achou vários pontos de sangue na casa, e a criança foi espancada, foi maltratada. Inclusive no quartinho da criança, do Bilano, tinha sangue também. Para vocês terem ideia, ele deve morrer em termo, deve ter tido, porque quando a mãe chegou, os familiares perceberam alguma coisa, ele pedia muita água, muita sede. Você imagina o desespero dessa criança até chegar nesse ponto de morrer, gente. Olha, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Às vezes eu paro, às vezes, sozinho, e pergunto ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Deus, me diga, me dê uma resposta. Se é aqui, é o inferno realmente. Porque a gente tem mania de falar que o inferno, não, vamos lá para o inferno, vai para o céu. Não, ele fala assim, não, o inferno é aqui. O inferno é aqui, o que nós vivemos todos os dias. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é filho estuprando a mãe, é mãe matando o filho, é padrasto, vagabundo, safado, com conivência, talvez, da mãe, para poder matar uma criança. O nosso país é democrático, né? Porque eu sou um dos poucos que, olha, eu sempre acho que o ser humano pode se recuperar. Eu sempre sou otimista. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. E eu sou transparente até da cor. Quem me conhece sabe. Mas está aí uma coisa que eu não admito. Que nenhum ser humano que se diga que tem raciocínio, maltrate crianças e velhos. Justamente duas pessoas que precisam de segurança. Uma criança tem no pai ou no padrasto, na mãe, o esteio da segurança. E justamente neles, onde ele recebeu a maior violência. Eu só tenho pena, porque, assim, eu fico imaginando que esse garotinho passou de desespero, gente, antes de morrer. E quanto tempo ele já foi sofrendo até chegar a esse pior. Eu só quero dizer o seguinte. Era o começo do programa, senão eu acabo no... Senão o meu cardiologista liga, como já aconteceu várias vezes, eu acabo tendo outras arritmias e deve ter um monte de inimigos querendo que eu morra. Inimigo safado, vagabundo e vigarista. Não é? Porque eu não entro nos esquemas nem na safadeza, quer que eu morra pra poder ficar livre. É menos um alguém. Menos um honesto, menos alguém decente, pra poder, enfim. Mas eu não vou morrer agora, não. Ainda vou levar muito comigo. Levar uns quatro comigo de raiva também. Mas eu quero dar um recado pra... É o padrasto. Se a justiça nossa dos homens for frouxa, como é? A legislação penal é frouxa e caduca? Você pode até se safar. Mas da divina, essa é implacável. E você começa pagando aqui, aqui, até depois você prestar contas, quando você desencarnar. Se é que você vai desencarnar? Vigarista. Coloca a foto, eu quero me despedir direto. Dilão, você é um anjo, um anjo de Deus, que Deus envia pra gente aqui, e que não tem culpa. Você, de tudo isso, é o que mesmo tem culpa. Existe um olhar mais triste que esse? vai em paz, vai em paz. Eu não posso. Vamos pro intervalo, treto. Sinceramente, me perdoe, eu sou ser humano e não dá. Vamos pro intervalo, vamos pro intervalo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade, um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800-031-9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. É verão e o Festival Maceió Verão já começou. Durante o mês de janeiro, Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos. Neste sábado, dia 23, venha cantar com Big John's, Chique Baratinho e Titãs. Você não pode perder. É na Praça Multieventos na Pajussara a partir das 5 da tarde. Venha fazer parte dessa festa. Confira a programação completa em Maceió.al.gov.br Realização Prefeitura de Maceió. Maceió. Pois é, estamos de volta com o fenômeno A Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET e das organizações anotivas. Vamos dar sequência a um programa. Só para lembrar, nós tínhamos também um vídeo desse garotinho e foi melhor que nós não colocássemos. O garotinho ainda vive falando de como era que o pai batia na mãe, a mãe batia no pai e, enfim, vamos preservar isso. Duas pessoas foram presas em flagrante ontem, acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. Com suspeitos, a polícia apreendeu 444 gramas de maconha e uma balança de precisão. Policiais da Opli da Bordário José Cleisson Silva Gomes dos Santos de 20 anos e José Ricardo Santos da Silva de 35 anos no bairro do Jaraguá aqui em Maceió. Os suspeitos foram encaminhados à central de flagrantes no bairro do Farol. Dá para a duplinha aí, não é? Que acha que... Olha, mototaxe. E isso é outra discussão grande. Todo mundo hoje pode ter acesso a um fardamento com o nome mototaxe. Porque eu continuo dizendo a grande maioria são trabalhadores. A grande maioria dos mototaxistas são pais de família que querem trabalhar, ter o seu lugarzinho ao sol, às vezes perder emprego e enfim está trabalhando. Agora, o que eu acho que devia regulamentar e vou pedir que a prefeitura faça isso, antigamente nós tínhamos dois mototaxistas. Foi feito um curso no Senac e tudo mais para que alguns fossem regulamentados, né? Para que daí fosse feito depois a regulamentação no município. Isso não aconteceu. Hoje nós temos mais de 5 mil mototaxistas. 5 mil. Imagina. Além disso, dentro aparecem os vigaristas que querem se infiltrar, como bandidos, por exemplo. E olha que risco. Ele vai lá em qualquer loja que você passar tem lá escrito assim vende-se farda para mototaxi. Você vai lá, veste uma camisa de mototaxi. Se eu quiser comprar uma, eu compro amanhã posso comprar e trazer aqui e vestir, pegar uma motocicleta e sair aqui dizendo que sou mototaxista. Qualquer pessoa. Aí isso atrapalha os verdadeiros mototaxistas, os que trabalham decentemente e respeitam o seu passageiro. Quer dizer, aí às vezes o bandido usa essa farda de mototaxista, coloca o passageiro atrás, imagina que risco. Você não sabe, pega aquele mototaxista que é ladrão, está lá, ele leva você para lugares mais esquisitos, para, estupra, mata, e ainda trafica. O que eu acho que deveria ter, pelo menos, aí vai a minha sugestão, que eu já fiz isso na Câmara de Vereadores, pedindo, inclusive em pronunciamento, e fiz em requerimento pedindo, que pelo menos o fardamento seja regulamentado com a numeração, como a farda mesmo é regulamentada pela Prefeitura. Mas se bem que também não tem como fazer isso porque a profissão ainda não é oficial, ela não foi oficializada ainda pela Prefeitura. Mas que pelo menos alguém tivesse o cuidado de não estar vendendo roubo para tudo quanto é lado com o nome moto-moto, né, moto-taxista. Perigo, perigo grande. E a polícia chegou até eles graças a denúncia anônima também. A galera fiscalizando, vendo a movimentação dele muito estranha, né, porque ele chega num ponto, o taxista se instala e vai lá. Fica ali fazendo aquele ponto, atrapalhando, inclusive, o trabalho dos verdadeiros mototaxistas que trabalham aqui. A pena. Atrás das graças, né? Ai, 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 vamos lá. Olha, uma operação conjunta envolvendo o forço da Secretaria de Segurança Pública da Alagoza apreendeu ontem cerca de 135 quilos de maconha em uma ação realizada no interior de um barraco situado aqui no bairro do Vergel, aqui em Maceió. A polícia, inclusive, chegou até o local onde a droga estava sendo armazenada após um trabalho de inteligência que durou cerca de três meses. Olha aí o serviço de inteligência, não é? Duas pessoas foram presas e duas armas apreendidas. Foram presos Alessandra Leda Ferreira, essa jovem aí, ó, e Demerson Bonfim Vieira, ambos de 19 anos. Segundo a polícia, novas prisões devem ocorrer nos próximos dias. E olha a quantidade aí de maconha. 135 quilos de maconha. Já era pro carnaval, né? Já era uma reserva pro carnaval. E o que me deixa cada vez mais triste é a grande quantidade de envolvimento de mulheres no tráfico de drogas e na criminalidade. Uma pena. Olha aí, a jovem, até simpática, né? Até bonita, bonita, que a gente tá vendo aqui. Infelizmente, convivendo aí com esses bandidos e o chamado amor bandido. Tem moleque que acha bonito, né? O cara dá mar, o risco, tal, aquela emoção do amor bandido. adolescente, 2 com 19 anos. Agora, o amor bandido vira tragédia, né? Quer dizer, nem tanta tragédia porque vão ser presos, mas poderiam estar mortos. E a tendência de quem continuar nessa vidinha, o final é a morte. É bom pensar nisso. E, gente, olha, um jovem de 19 anos foi esfaqueado ontem à tarde na Praça Dom Pedro II, ali, em frente à Assembleia Legislativa, aqui no centro da cidade. Foi encaminhado, inclusive, para o Hospital Geral do Estado. Segundo a polícia militar, Benedito Simões dos Santos foi atingido por vários golpes de faca na região das costas que ele tem tentando fugir e o mediante lá o seu inimigo punhalando várias vezes. O jovem agredido apontou duas pessoas que teriam, inclusive, cometido a tentativa de homicídio. A polícia já fez rondas, inclusive, na região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. Enfim, ele foi socorrido. A gente espera que passe bem. Olha, policiais civis da Divisão Especial de Investigação e Capturas prenderam em Maceió um idoso acusado de ter assassinado um homem lá no município de Branquinha. É um senhor já, né? José Ângelo de Souza, de 63 anos, conhecido como Pio, executou Durval Arthur da Silva em 2008, após consumirem bebidas alcoólicas. Ai, ai, ai. Ele foi conduzido a seta da DEI que depois para a delegacia de município onde ficará à disposição da justiça. É, tem dormindo com o inimigo, né? Aqui acontece o bebendo com o inimigo, não é? Ela começa a beber e de repente cisma do nada ou por qualquer discussão. Cês terem ideia, às vezes, eles matam o companheiro que tá bebendo simplesmente porque o companheiro fala assim, mas eu já vou embora porque a mulher já ligou e pra mim já dá, meu irmão. Desculpa aí e tal, valeu. E aí o cara diz, não, vamos beber comigo até amanhã. Se não, eu posso a minha mulher tá aí. Então eu vou matar você. Aí parte pra cima a confusão. Enfim, quem bebe fica violento, devia beber dentro de uma jaula. Compre uma jaula, bebe dentro de uma jaula, toma todas, pega a chave, fecha com cadeado, joga fora e fica dentro da jaula se batendo, batendo doido, quebrando a cabeça, se matando, pronto, mas não para atrapalhar ninguém. E, gente, olha as chuvas que caem em Maceió desde a madrugada de hoje provocaram transtornos em várias ruas de Maceió. A região próxima ao mercado da produção foi novamente uma das mais afetadas. E o Fernando Palmeiro esteve lá e traz as informações. Acompanhe. Estamos no bairro da Levada. A avenida em que estamos não corresponde ao nome do homenageado, comendador Tércio Vanderlei, o empreendedor que muito deu de sua vida pelo Parque Sucuro Alcoleiro de Alagoas. Aqui, um binário e no meio o córrego chamado o Canal das Águas Negras. Eu diria o canal das águas fétidas, imundas, do lixo, do acúmulo de lixo, de doença. E aqui, a limpeza pública não vem desobstruir esse canal. Estamos no inverno? Não. Estamos no verão, mas as características de inverno, o que um trabalho preventivo sempre foi feito pela Prefeitura para evitar inundações. E aqui, as câmeras e as lentes do nosso querido Flávio Santos mostrando o acúmulo. Tem, inclusive, um cachorro morto. Olha só, dá para ver a pele do animal que foi colocada e jogada aí. Além desses pequenos recipientes, as quentinhas que acumulam água. Aqui está tudo estagnado, tudo parado. E essa água de chuva acumulada é, sim, propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e zika vírus que traz a complicação de microcefalia. Os trabalhadores fazendo apelo sempre por aqui para que a Prefeitura venha fazer essa limpeza. Vai continuar chovendo segundo a meteorologia nesse final de semana e isso pode vir transbordar e trazer ainda mais a imundícia à tona para se espalhar aqui por esse binário de uma avenida que hoje já é bastante movimentada principalmente no final de semana quando o pessoal vem ao mercado da produção fazer as suas compras fazer as suas feiras para os alimentos domésticos e lamentavelmente aqui. Não é a primeira vez que a nossa reportagem vem até o canal das Águas Negras aqui no binário da Avenida Tercio Vanderlei deixa eu conversar com o pessoal que trabalha ou mora por aqui para ver cabaxim para você também nos dizer o que significa isso. até cachorro morto tem ali o que você gosta de dizer para a prefeitura e o pessoal da limpeza pública a limpar você trabalha por aqui mora por aqui não? Eu trabalho aqui como é o seu nome? A Deilton Deixa eu falar aqui com o Galico também como é o seu nome? O Elton O Elton mora ou trabalha por aqui? Trabalho aqui mora onde? Trabalho em Tabuleira Lá tem essa sujeira também não? Não tem não Pois é Pois é a situação está nessa terrível situação deixa eu falar aqui também com outro amigo como é o seu nome? Davi Davi mora onde? Eu moro no Prado Mas Prado também é parte da região aqui o que você está achando aqui na Levada próximo ao mercado da produção essa imundícia é terrível né meu amigo aí você vê que a gente quer trabalhar a gente quer trabalhar honestamente não pode por causa dos fiscais da prefeitura né os fiscais da prefeitura proíbe você trabalhar mas uma coisa dessa não vê Fiscalizar essa situação aí Podiam fiscalizar não podiam vir tirar esse lixo daqui pra ganhar o dinheiro fiscal o fiscal que não faz porcaria nenhuma ele podia vir aqui tirar esse lixo se eu fosse um prefeito eu botava eles pra tirar pra ganhar o dinheiro pra no final do dia no final do mês o suor que eles eles derramaram valia a pena de receber né porque é terrível você pagar a fiscais sem fazer nada perseguir quem quer trabalhar e uma nojeira dessa aqui uma ação é muito suja todo canto tem lixo todo canto você também é agente de comunidade de saúde não sou não eu sou artesão artesão trabalha aqui no mercado trabalha no artesanato quando vem aqui vizinho essa situação é fazer o que apelar apelando aí pra que a prefeitura venha e tenha sensibilidade de vir dar uma olhada isso aqui o pessoal sempre reclamando e a gente aqui também clamando em nome da comunidade em nome daqueles que estão tentando viver ou conviver por aqui trabalhando hoje é uma área comercial e até industrial também tem até uma fábrica aqui de vinagre na região além de outras pequenas fábricas aqui nesse binário que é a Avenida Comendador Tercio Vanderlei no bairro da Levada de onde falou Fernando Palmeira com as imagens do Flávio Santos para a TV Mar Canal 25 da organização Arnold Mello na NET muito bem meu querido Fernando Palmeira muito obrigado olha eu vi aí o depoimento desse rapaz falando é a prefeitura limpar eu fiscal é interno tá certo ele tem que limpar mas a população tem que ajudar também porque esse lixo aí não foi a prefeitura que jogou né a população é que joga lixo e muito lixo garrafa e tudo na rua e aí fica essa bagunça aí claro que a prefeitura agora tem a obrigação de limpar mas poderia economizar essa limpeza para ir a outros pontos mas aqui é assim é mais fácil cobrar e temos que fazer isso cobrar do poder público porém fazer a nossa parte também né enfim olha eu estou em linha com a professora Neide Lourenço ela é servidora de Maribondo está comigo aqui no telefone tá porque acontece agora pela manhã um protesto na cidade de Maribondo onde os servidores municipais protestam contra o atraso de três meses de pagamento dos compromissos da prefeitura trabalhadores da educação saúde e administração denunciam que estão com salários atrasados e também não receber o décimo terceiro nós estamos em linha com a servidora professora Neide Lourenço que é servidora também lá do município de Maribondo e é também do Sinteal então estou com ela em linha professora Neide primeiro um bom dia é um prazer tê-la aqui no nosso programa me conte um pouquinho sobre a situação dos servidores aí de Maribondo Neide bom dia bom dia bom dia a todos os ouvintes a gente agradece já sim esse espaço para também falar dos nossos problemas a situação é o seguinte o prefeito Maribondo vem desde o começo da sua gestão atrasando salários só que foi feito vários acordos para a justiça e ele tentava regularizar depois desorganizava tudo de novo e desses servidores os mais prejudicados estão sendo aposentados que já fizeram acordo até de parcelamento de salário ele dizendo que se aceitasse parcelar daqui em diante não ia mais atrasar no mês de setembro fizeram os parcelamentos e ele continuou sem pagar não os parcelamentos nem os salários atuais e chegou um momento agora no mês de dezembro que ele deixou todo mundo sem receber o salário de dezembro já estava devendo no mês de novembro quando foi em dezembro não pagou a ninguém aí conseguiu pegar uma parte de dezembro para pagar novembro e passou natal virada de ano fecha de padroeiro o pessoal só recebeu salário de dezembro e até hoje perna para receber salário de dezembro e décimo que ele conseguiu pagar novembro aí ontem já tinha notícia do lado público não sei de onde ele arrumou dinheiro pagou a educação e os agentes e demias mas deixou todo o restante do pessoal sem receber dezembro e o décimo então tá assim terço de férias e aí vai então os direitos do pessoal do Maribondo está sendo negado um portal de escasso da administração e o mais grave é que a gente olha né no portal da transparência do dia primeiro de dezembro até ontem chegou em Maribondo pelo governo federal três milhões e duzentos mil é um valor assim que valia para pagar três folhas e sobrar mas ele não paga e ninguém sabe onde está o dinheiro muito bem professora me diga uma coisa as negociações com a prefeitura o que é que o prefeito diz é a dificuldade financeira por conta dessa crise que assola o país inteiro como é que estão as negociações com a prefeitura para saudar esse débito que ainda ficou olha ele é assim o prefeito não aparece ninguém sabe onde ele anda não ele não aparece para negociar manda um jurídico dele quando o promotor chama aí importa essa dificuldade usa a crise como desculpa para não honrar seus compromissos mas mesmo que a taxa que está a crise o governo federal repassou direitinho o dinheiro que estava previsto para 2015 entendi então assim a gente não acha que isso é mais desculpa para ele que ele é desorganizado desde o início do mandato ele vem em crise desde o dia que não consegue na prefeitura a verdade é isso muito bem entendeu agora professora ele está usando a crise como desculpa entendi professora como é que estão então por exemplo nessa crise toda nessa paralisação e nessa confusão toda da falta de pagamento aí do serviço como é que estão oferecendo os serviços estão sendo oferecidos aí por exemplo na saúde na educação por exemplo aí em Maribona a educação a educação está de férias os professores não tem muito como se mobilizar porque estão de férias ele já aproveitou deixou de pagar exatamente o mês de férias aí a gente não tinha muito assim como se articular a saúde está em breve hoje a saúde não está atendendo na verdade só tem médico na emergência uma vez por semana falta médico falta medicamento falta pessoas para atender que o pessoal não dá mas para trabalhar de barriga vazia e os aposentados meu querido literalmente estão passando fome aqueles que passaram a vida inteira trabalhando nessa prefeitura estão passando fome fome e carência de medicamento e de respeito a situação é essa muito bem professora Neide eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e a confiança aqui no nosso programa vamos procurar saber detalhes aí respostas da assessoria de comunicação da prefeitura de Maribona para saber o que está sendo feito para sanar esse problema para que a população volte a ter os serviços e os funcionários voltem a ter o salário devido porque trabalharam merecem receber não é? tá bom eu agradeço muito só a informação que a gente achou assim a barbaridade de todas foi que ele assumiu uma entrevista aqui na rádio que ainda vai ser candidato a prefeito e foi para o promotor pedir para fazer festa de carnaval mesmo nessa situação ele tem que pedir autorização para fazer carnaval e Maribona imagina aí é complicado não tem dinheiro a gente achou isso o promotor não liberou para fazer carnaval mas a gente achou se tem dinheiro para fazer carnaval porque não tem para pagar o povo não é isso? muito bem então fica difícil acreditar na crise de Maribona tá certo então obrigada obrigada a senhora professora Neide Lourenço que é servidora aí também do Maribona cobrando obrigado pela participação do nosso programa viu professora conta sempre com a gente muito bem obrigado a vocês muito bem muito obrigado professora muito bem vai entregar aqui a produção enfim eu quero agradecer o carinho da professora Neide Lourenço e de todos os manifestantes tanto do Sintel como também de todos os profissionais da categoria tanto da saúde como da educação o que está acontecendo aí as vezes eles continuam dizendo eu entendo que as vezes se o prefeito não faz o carnaval alguns reclamam ah não foi carnaval não não mas olha se nós temos um momento de crise é hora de enxugar tudo quando você faz um evento e diz que está com crise o cara diz não mas o que você já gastou ali não mas ali foi só 100 mil sim que seja já é pagar já dá para pagar x por cento numa quantidade x de pessoas que precisam uma pena né mas a produção minha querida Patrícia Barros por favor vamos tentar entrar em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Maribondo e saber os detalhes do que é que está acontecendo por que esse atraso já que houve um pagamento essa questão do portal de transparência que ela disse que tem um aporte aí do governo federal de 3 milhões que daria para pagar 3 folhas vamos saber e ouvir o outro lado para que eles possam também tentar solucionar isso até antes do carnaval não é? enfim vamos torcer obrigado minha querida Patrícia Barros sempre fazendo um trabalho espetacular muito obrigado vou para o intervalo comercial a gente volta já tá bom? não sai daí não tem muita coisa ainda no fenômeno uma vez do povo eu volto já a prefeitura a prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras como o conjunto Salvador Lira antes minha mãe não deixava jogar aqui sabe? porque era muito escuro com a iluminação nova a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos como praças e quadras esportivas meu filho hoje pode ficar na praça eu não fico mais vigiando ele como antes diversos outros bairros conjuntos ruas e avenidas por toda a Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública a população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção ligue para o Disque Luz 0800 031 9055 a ligação é grátis iluminação investimento da prefeitura para um novo tempo em Maceió o quanto a indústria é importante para o Brasil sem a indústria da moda a gente não teria se encantado com elas sem a indústria automobilística não teríamos tantos ídolos sem a indústria médica muitas vidas não teriam sido salvas a indústria química é a base de todas essas indústrias a Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo Braskem estratégica para o Brasil inovadora para o mundo é verão e o festival Maceió Verão já começou durante o mês de janeiro Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos neste sábado dia 23 venha cantar com Big John's chique e baratinho e Titãs você não pode perder é na praça multi eventos na Pajussara a partir das 5 da tarde venha fazer parte dessa festa confira a programação completa em Maceió.al.gov.br realização Prefeitura de Maceió um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral Tapioca quentinha Sururu e Quebraqueixo a Catedral Jaraguá e Nossa Sereia o filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e pumba meu boi tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela a Câmara trabalha junto com você propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo dessa cidade apaixonante parabéns Maceió pelos seus 200 anos Câmara Municipal de Maceió tem coisa na vida que a gente nunca esquece com aquele café quentinho pela manhã o abraço apertado daquele velho amigo a criançada brincando no final da tarde o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais o nascimento do terceiro filho celebrado igualzinho o primeiro aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha é difícil esquecer desses bons momentos mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos coringa forte como o povo nordestino fazer o bem é oferecer um novo app vida a você todos os dias por isso a nossa rede de atendimento não para de crescer são investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico porque você é o maior bem do app vida e ela me faz tão bem e ela me faz tão bem app vida faz bem pra você pois é estamos de volta com o fenômeno uma vez do povo aqui pela sua TV Mar canal 25 na net e olha daqui a pouquinho nossa produção está trazendo informações em relação ao caso do garoto de lã de 3 aninhos daqui a pouquinho me traz informações parece que algumas testemunhas estão sendo arroladas aí para poder prestar agradecimentos me parece ainda não é oficial de que a mãe teria conivência e também agredia violentamente a criança né deixa eu ler logo aqui rapidamente logo para eu deixar o meu fígado já está arrancado os pedaços mesmo para eu poder ficar doido antes que o meu cardiologista enfim tem gente que está comprando até caixão já para mim né compra aí olha as investigações relacionadas ao caso do pequeno Dilan Taylor Soares de 3 aninhos que eu mostrei agora há pouco aqui foi encontrado morto em Arapiraque com sinais de espancamento estão avançados agora pela manhã cinco testemunhas cinco testemunhas já tinham sido ouvidos na delegacia da cidade eles relataram que presenciaram a mãe do menino Joyce Silva Soares bater nele por várias vezes diante das declarações a genitora pode ser presa a qualquer momento as informações foram repassadas pelo escrivão da polícia Sebastião Ferreira da Rocha que tem feito as oitivas que são as enfim as perguntas os questionamentos segundo ele cerca de dez pessoas entre parentes do suspeito das vítimas e vizinhos da família foram arrolados para prestar esclarecimentos eu espero que essas testemunhas que estão falando isso não seja a palmadinha de mãe que é isso não é espancamento agora se vira a mãe batendo acima do normal porque uma palmadinha é comum porque tem esse negócio de não dar palmada também a criança enfim a palmadinha você dá somente para poder chamar atenção mas espancar uma criança uma pancada um adulto batendo uma criança de três anos é covardia ainda está muito novo as coisas ainda estão muito novas as informações estão chegando nós vamos apurar hoje amanhã depois incansavelmente eu vou ficar na cola com isso tá bom diretor como é que está o nosso tempo 11 horas e 29 minutos vamos para essa flash deixa eu ir logo para a entrevista é melhor daqui a pouco a gente mostra eu estou ansiosíssimo para saber desses meninos aqui o que eles vão aprontar com essa nova agora essa nova fase deles aqui olha depois gente de 14 anos 14 anos com um trabalho incrível inclusive de homenagear ao cantor Raul Seixas considerada inclusive o rei do rock nacional a banda Cachorro Urubu embarca em uma nova fase estão trabalhando também com músicas autorais e nós estamos recebendo aqui os membros dessa banda que faz tanto sucesso e que é apontada como uma das melhores no cenário da música lagoana nessa atualidade então é muito importante a gente bater esse papo com eles que assim eu adoro música quem me conhece sabe que eu comecei como música depois humorismo enfim mas acho muito legal deixa eu desejar bom dia para todos os companheiros aqui companheiro bom dia bom dia amigos bom dia amigão muito bem para a gente debater esse assunto gostoso nessa sexta-feira apesar de nós termos aqui esse assunto triste do Dilan enfim dar uma quebrada nesse assunto para a gente trazer coisas boas emanar energias positivas com a música boa que é o mais importante olha vamos conhecer um pouquinho da história do cachorro urubu como é que surgiu essa ideia de homenagear por exemplo Raul VI primeiro eu queria que vocês se apresentassem por favor Felipe Cavalho bom dia Felipe João Hugo Vitor e o Vitor nome do meu filho Vitor muito bem João vamos lá de novo que eu sou péssimo para nós vamos lá Felipe Felipe João e Vitor Felipe João e Vitor tá bom muito bem me contem quem que pode falar por exemplo de onde veio essa ideia de homenagear o grande Raul Seixas isso era uma vontade que eu tinha há muitos anos de fazer um tributo ao Raul isso já vão quase 15 anos esse ano se completa os 15 anos da banda e durante esse show as pessoas depois ficaram pedindo para a gente continuar com esse tributo porque a performance das vezes que eu assisti é muito parecida incorpora mesmo parece que ele dá uma baixada ali ou não assim o time da minha voz já lembra o time da voz é muito parecido você tá falando agora parece a gente fechar os olhos lembra das entrevistas que ele dava na época né e ano passado a gente teve essa ideia de trazer o João para fazer um especial ao Tim Maia ah grande João muito bem assim tinha esse receio de cantar porque ficava tímido mas a gente conseguiu quebrar essa timidez dele né primeiro com como ele já tinha falado meia garrafa de uísque para ele poder se soltar relaxar fez como o Tim Maia fazia sempre é um pouco mais moderado né um pouco mais moderado agora são 15 anos sempre falando aí eu vou deixar para ele o Vitor agora falar um pouquinho muito bem então vamos falar João você faz então você é um cara mais tranquilão mais na dele mas no palco você aí ah se o mundo inteiro me pudesse ouvir né tenho muito para contar dizer que aprendi muito bom é o Tim Maia sou fã a Cachorro Grupo é uma banda que ela assim ela preza a qualidade os músicos todos são de altíssima qualidade os instrumentos são instrumentos de época por isso que se aproximam muito ao timbre sabe que ser usada exatamente assim é uma banda que ela tenta cuidado com os detalhes também né exatamente cada ano a gente tenta aprimorar melhorar para poder assim ter o conceito que tem hoje vocês são muito perfeccionistas também né gostam de tudo como manda o figurino tudo certinho isso é muito legal porque quem está assistindo e ouvindo acaba prestando atenção nesses pequenos detalhes que hoje talvez não se preocupem tanto já perceberam isso não vamos entrar em detalhes de outras músicas mas hoje não se preocupam tanto com a qualidade musical hoje é mais o e as músicas que vocês apresentam são músicas de personagens que não estão mais aqui mas que fizeram parte da história da música e continuam fazendo e que tinha que ter muito jogo de cintura na música entender muito de música porque eles brincavam com a voz principalmente o Tim Maia o Tim Maia brincava com a voz e assim nunca houve essa junção de Tim Maia e Raul Seixas eles nunca tiveram junto nunca fizeram nada junto e assim a proposta que a gente teve é justamente assim juntar dois caras dois ícones da música fantástico eles eram amibos em vida na época vocês tem histórias disso existem várias histórias né Filipe inclusive eles se encontraram de brigas entre eles eles tinham uma rixazinha e tal de pensamentos diferentes mas o Tim Maia quando entrou na naquela seita aquele do é isso do racional que ele parou de beber de fumar de cheirar não então ele 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 sempre mandava recado pro Raul né o Raul veio pra cá meu irmão não era tirando onda mesmo de olha Mago esse negócio de estar cheirando cheirando o cara daqui a pouco não sei o que e tal aí era essa mas mais pelo lado dele claro lógico que os dois eram muito brincalhões e super inteligentes também né Vitor você então você parece ser o mais caladão também e o mais cabuloso é o mais cabuloso esse é o que cobra mas é o maestro da banda é isso ou não é também também é o responsável da parte musical né muito bem o Dinho Zanper também você que é o Dinho pois é um abraço nosso amigo Dinho Vitor então me conte um pouquinho você também tá na formação desde o começo ou você entrou depois não eu entrei em 2009 2009 2006 2007 vamos fechar em 2008 porque fica nem lá nem cá nem lá nem cá mas não foi em 2009 não e aí assim eu tocava eu toquei em outras bandas e e mas tocava nesse segmento então era rock né já era rock sempre toquei rock mas eu tinha chamado ele antes ele ficou meio assim pensando não ficou dando uma de difícil e tal até o João falou rapaz meu cachê é muito alto depende eu já tocava em outras bandas aí eu não ia sair arriscada até o segmento da cachorro urubu era outro assim entendi para o que ele já apresentava né muito bem e aí teve esse convite do Felipe entrei entrei na Sony Vinil e na cachorro urubu e que balanço vocês fazem desses 14 anos essa formação então o João e o Vitor é de Pokémon pra cá por exemplo e o resto da turma então quem é que tá na verdade da formação original da cachorro urubu é hoje só só eu mesmo e o Ney e o Ney só dois os tecladistas agora embora a gente não esteja na banda desde o começo mas desde o primeiro show a gente tava lá desde o primeiro show que a gente tava lá presente com o Felipe que o Felipe se namorava com a cunhada do Vitor aí desde o começo já havia uma junção mas também nossas famílias são nossos pais são muitos amigos de infância que maravilha então é ótimo agora tem telespectador ligando e perguntando poxa a banda é vantagem mas por que cachorro urubu olha cachorro urubu é o nome de uma música do Raul porque quando a banda surgiu foi pra esse tributo e a gente eu coloquei esse nome que é de uma música dele que eu adoro também e o nome é um pouco diferente né e já chama chama atenção vamos ouvir então vamos ouvir cachorro urubu vamos lá por favor baby baby a história é a mesma aprendi na quaresma aprendi na quaresma depois do carnaval algo mortal com multa de avançar sinal todo jornal que eu leio me diz que a gente já era que já não há mais primavera que já não há mais primavera oh baby oh baby a gente já tem começou muito bom muito bom mas é impressionante olha gente é uma coisa parece que a gente tá vendo aí o Raul cantando acho que ele incorpora acho que ele disse rapaz eu vou eu vou entrar no Felipe no bom sentido enfim muito bem oh João vamos ouvir um pouquinho do nosso time mas também vamos lá azul da todo mal né é que hoje tá meio cinza porque tá chovendo mas enfim vamos lá acinzentado se o mundo inteiro me pudesse ouvir tenho muito pra contar dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver ter na vida algum motivo pra contar ter um sonho todo azul azul da cor do mar aê show de bola vocês não sabem mas eu fazia a imitação do Tim Maia quando eu comecei a carreira como humorista eu imitava muito o Tim Maia brincando ele fazia muito eu acho muito legal a voz idêntica que ele tem queria ver um dia vocês dois fazendo uma parada não sei vamos fazer como a gente como o Faustão faz colocando vocês aqui no mico como diz né os dois cantando vamos ouvir como é que fica daqui a pouquinho porque antes eu quero saber o seguinte como é que foi essa decisão agora de ir para as músicas autorais quem foi que tomou essa decisão ou foi um pedido do público poxa vida vocês cantam sempre as músicas do Raul do Tim Maia do fulano cadê as suas? era isso o Felipe? na verdade a gente já tinha um projeto a gente já tinha conversado ele está com o microfone pode ficar à vontade quando o Felipe me convidou quer dizer antes de ele me convidar para entrar na Cachorro do Buenão de Vinil eu convidei ele para a gente fazer um trabalho autoral ah separado entendi e aí a gente fez e gravou algumas músicas só que isso aí ficou guardado e durante todo esse tempo e aí essa vontade sempre teve de a gente fazer o trabalho autoral e tal e aí quando o João entrou nesse projeto aí ele deu essa carga não vamos voltar para o trabalho autoral eu entrei falando olha a gente vai entrar mas vamos fazer o nosso eu não vou estar cantando direto música do Tim Maia e tal porque eu queria realmente ter uma cara própria claro uma identidade é uma identidade como a banda já tinha essa proposta já tinha essa vontade aí eu disse não a gente vai vamos fazer a gente faz esse especial Tim Maia, Raul Seix e tal mas vamos voltar a banda para música autoral vamos mostrar a cara da gente vamos mostrar o que a gente tem para falar eu fui inventar essa brincadeira os telespectadores estão ligando um monte querem ver vocês dois cantando tanto Raul Seix como Tim Maia juntos daqui a pouco daqui a pouco os telespectadores aguardem, calma eu quero ouvir uma música de vocês e recebam um carinho dos telespectadores sempre sou eu eu devolvo essa gentileza recebam um carinho dos nossos telespectadores estão dando os parabéns pela simpatia pela musicalidade estou fazendo um resumo porque a gente não fala o nome se eu falar o nome de um tem que falar o nome de todos então várias pessoas tanto homens, mulheres senhoras e senhores também dando os parabéns a vocês pelo nível e sim tem gente também perguntando em relação ao tributo a Raul Seix se o projeto vai continuar ainda tem telespectador também ligando em março a gente está a gente está só vendo o local mas será em março especial do Raul e o Tim Maia que a gente fez ano passado dois juntos e esse ano será o último ano da banda Cachorro Urubu fazendo tributo a gente vai fazer esse especial em março e o tributo do Raul em agosto depois a banda para e vai com os autorais e vai ficar só com os autorais exato mas assim uma vez ou outra vamos fazer esse especial a gente tem uma proposta de se criar uma nova banda específica para fazer esses personagens isso o especial do Raul e outros então está explicado para os nossos telespectadores anote depois aí vamos pegar um telefone que a gente ligando querendo saber como contratar vocês eu quero agradecer o cara agora vamos ter calma vamos ter congestionado o telefone a loucura e muita gente ligando vai matar a dona Magnolia mas vamos lá vamos ouvir uma música de vocês então fico muito feliz isso é a prova de que vocês realmente estão agradando isso é maravilhoso vamos lá qual o nome da música? é Gandhi no Comando Gandhi no Comando vamos lá boa não existe nenhum país nem fronteiro em todo o campo o mundo é feliz e eu não vi ninguém chorando vou tentar me mudar pra aqui vai vai terra que os arrumei meus planos deixa de besteira e vem logo comigo todo dia é sexta-feira vem e traz um amigo muito bem Gandhi no Comando todo dia que é bom tem chá-chá-chá e dança de salão tomo uísque no inverno tomo chope no verão esse ano eu tô preocupado apesar de uma eleição numa chapa tem rauzito luta luiz rei do baião deixa de besteira e vem logo comigo todo dia é sexta-feira vem e traz um amigo muito legal mas engraçado que essa música é de vocês mas ela remete também a um ritmo que o Timaya cantava também não tinha uma música que o Timaya cantava não me lembrou isso agora é porque ela é meio funkeada e aí tem todas as influências coronel Antônio Bento ela lembra muito um pouquinho isso tem uma música desse trabalho que lembra muito a coronel Antônio Bento toca aí Vitor um pouquinho o ritmo é gostosíssimo nunca mais eu vi a caua tão cantadeira sabia que já sabia da saudade e da minha dor agora eu me passei aqui muito bem nós estamos ao vivo e as músicas estão sendo gravadas gravadas ainda tem fase de adaptação e tudo mais tudo bem foi uma boa saída mas as influências do trabalho vem disso mesmo são as influências do Raul do Timaya do Timaya do Timaya que é esse ritmo gostoso são as bandas que nós gostamos essa música agora que a gente deu essa palhinha ela leva o nome da minha avó Dona Zefinha que foi ela quem fez junto com o meu pai em 1986 caramba eles fizeram essa música e a gente resolveu gravar muito bom maravilha maravilha mesmo agora há previsão de shows que tem shows marcados tem CD saindo aí do forno como é que tá vocês vão lançar um CD dessas músicas autorais por exemplo e tem shows marcados já? sim vamos as músicas estão em processo de gravação a gente já tem sete músicas vocês estão em estúdio então gravando então a gente já lançou duas músicas que estão disponíveis no Facebook da banda Cachorro Urubu a gente vai lançar uma outra música agora essa semana e a gente tem mais quatro ainda em processo de mixagem e masterização tá vamos terminando essas sete a gente vai finalizar o CD com mais três e a gente finaliza mas o CD agora daqui a dois meses não dê prazo não dê prazo não dê prazo que ele extrapolou em muito prazo dê prazo não que música é difícil dar prazo é complicado me passem um telefone de contato que a gente possa que quem puder falar com vocês Vitor eu posso passar o meu é 99972 1748 vamos lá calma 99972 1748 fala com o Timaya fala com o João João Maia João Maia João Maia eu quero me desvincular é tu quer sair disso repete o telefone por favor 99972 1748 esse número é whatsapp também é da Tim pronto então dá pra entrar em contato daqui a pouco que ele coloca aí vamos ver então o que é que vai acontecer o que é que busca Vitor você colocaria pra o Raul cantar com o Timaya que os nossos telespectadores estão aguardando ansiosos isso eu sei que não tem nada programado nada vamos lá pode falar no microfone mesmo tem nada ao vivo aqui quer dinheiro? é também quero tá precisando muito e nós olha lá Banda Cachorro Urubu 9972 14 aliás 9972 1748 não é esse aqui o telefone João? é o Coronel é esse João? os dois cantam exato esse telefone aqui pronto pode ligar agora então eu não quero dinheiro não vamos o Coronel Antônio Beto Coronel Antônio Beto é essa? os dois aí cantando Raul e Timaya é vamos ver como fica então inédito exclusivo aqui no fenômeno a vez do povo vamos lá Coronel Antônio Beto no dia do casamento da sua filha Juliana ele não quis são foneiro foi pro Rio de Janeiro convidou velha Nunes pra cantar oh lelê oh lalá neste dia pode acordar faltou pouco pra cantar pra cantar pra cantar pra cantar Raul Raul agora Coronel Antônio Beto no dia do casamento da sua filha Juliana muito bom ele não quis sanfoneiro foi pro Rio de Janeiro convidou velha Nunes pra cantar oh lelê oh lalá neste dia é a moda ao cor falta pouco pra viar pra virar muito bom muito legal a última tinha essas coisas assim daí ele ia lá pra cima pra baixo e brincava com a voz olha eu quero pedir aos telespectadores muito bem tá bom gente olha deixa eu agradecer a presença de vocês queria ficar mais com vocês aqui mas agradece eu já passei um abraço pra minha amiga Patrícia a Patrícia é show de bola é fantástica é a nossa princesinha nossa comandante forte gente boa gosta muito dela tem de pequenininha tem de competente não é não? agora eu quero que vocês venham outras vezes aqui viu? Felipe, João e Vitor venham outras vezes tá certo? pra gente poder trazer vocês aqui quando estiverem com o CD pronto estão abertos e convidados pra fazer aqui então o lançamento quem quiser eu escutar essas duas músicas que a gente já tá divulgando na page da 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 que é o saldo do cláudio só botar só pra mandar cachorro do bu tem na Suzana que é a música do filem e gandhi no comando que é a minha ok olha tem muita gente pedindo coloca o telefone novamente tem telespectador pedindo aqui a né muito bem mandando abraço aqui a nossa querida Paulani gosta também do cachorro do bu né ah então pra encerrar cowboy fora da lei é o pedido é do Raul é do Raul é isso? Raul é tem tem uma uma música que a gente gravou é autoral que ela tem uma lembrança muito muito grande como a música do Raul vocês veem que ele quer sempre puxar não é não só pra vamos lá que eu tô com o tempo estourado filipão vamos lá é do Raul né vamos lá tu és o grande amor da minha vida pois você é minha querida e a nossa né puxa aí Suzana oh Suzana eu preciso de dizer meu corpo é traiçoeiro como eu só pé filha me descasque para ver diz pra minha fantasia eu não passo de um plebeu é legal muito bom vamos cantar o que a hoje ela veio pra cá como é que é? é cowboy fora da lei tá bom cowboy fora da lei obrigado a vocês sucesso muito sucesso está de sua disposição feliz ano novo e muito sucesso aí nessa nova jornada com vocês parabéns mamãe não quero ser prefeito pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar eu não preciso ler jornais mentir sozinho eu sou capaz não quero ir de encontro ao azar papai não quero provar nada eu já se vi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz minha luz oh coitado foi tão cedo eu me livre eu tenho medo morrer de pendurado com a luz eu não sou besta pra tirar onda de herói sou vacinado eu sou cowboy cowboy fora da lei dom durando o kid só existe no gibi e quem quiser que fique aqui entrar pra história é com vocês muito bom muito bom parabéns maravilha o nosso tempo é curtinho tem que passar uns 3 meses aqui conversando vamos lá mas olha obrigado a vocês obrigado Felipe obrigado João valeu Vitor sucesso pra vocês obrigado muito sucesso mesmo gostei muito ganhei meu final de semana música boa gente boa energia boa tenho certeza que será muito sucesso tá bom espaço tá à disposição e olha vamos à notícia e as chuvas que caem em Maceió gente desde a madrugada de hoje trouxeram muito lixo até o conhecido riacho salgadinho é na praia da avenida o repórter Fernando Palmeira vai mostrar os detalhes acompanhe e o verão e o verão virou inverno e o verão virou inverno e a situação é essa muita chuva em Maceió o turista desiste das praias e aqui uma das praias que já foi muito movimentada pelas elites pelos visitantes nossa capital vira sempre um lixão porque com as chuvas as águas do salgadinho trazem tudo que é lixo da parte alta da cidade muito embora o prefeito o grão municipal de Maceió coloca como estamos vendo aí as máquinas para trabalharem desde as primeiras horas da manhã e tirar todo o lixo apenas a frequência de pombos urubus que vem buscar alimentos quando as máquinas passam e retiram o grosso ainda tem aqui um resto de lixo perto dessas pedras que o salgadinho traz e as marés também contribuem para ficar nesse refluxo das águas salgadas dentro do salgadinho e o nome do próprio riacho mas as chuvas quando acontecem isso aqui viram um mar de lixo parabéns a prefeitura municipal de Maceió por estar mantendo essa área que é parte central de Maceió menos suja ou melhor limpa as máquinas não param de trabalhar fazendo a retirada de todos os entulhos que são trazidos pelo salgadinho e até as marés que trazem aí portanto uma máquina uma pá carregadeira tem também um ciscador digamos assim uma máquina que faz o trabalho de um ciscador gigante e sai trazendo todo o resíduo grosso para que aquela máquina ali aquela pá carregadeira coloque em caçambas que vão para o aterro sanitário é um trabalho da prefeitura em meio a esse inverno em pleno verão quando chove nesse momento em nossa capital e a gente mostrando o que acontece na cidade para você que nos acompanha pela TV Mar Canal 25 com as imagens do Flávio Santos Fernando Palmeiro aqui da Avenida da Paz para a TV Mar dentro do programa Vezo Povo que segue com você meu caro Wilson Júnior muito obrigado meu querido Fernando preocupado Fernando que você vai terminar caindo aí nessa água aí suja Fernandão vai cair aí nesse cocôzão que desce aí e sujeira mas olha o que eu estou dizendo vejam o trabalho que a prefeitura de Marçal vem fazendo constantemente limpando esse canal sempre que a sujeira chega dá falta de educação das pessoas que jogam lixo nas ruas e aí o lixo vai todo para aí desemborca na praia e a prefeitura incansavelmente limpando como faz em outros locais também da cidade agora a prefeitura está fazendo seu papel cadê a população para fazer o mesmo então evite jogar lixo na rua gente né então muito bem olha a última informação uma gestante e um homem foram atropelados por um carro na avenida Pierre Chalita lá no sítio São Jorge isso aconteceu agora há pouco uma mulher identificada como Vanessa e o seu pai Van Dilson estavam em uma bicicleta sentindo jacarecica quando foram surpreendidos por um carro que fazia uma conversão a gestante está no oitavo mês de gestação mas graças a Deus não corre risco de perder o bebê já o idoso sofreu traumatismo crâniano e foi levado para o hospital geral do estado o estado das vítimas ainda não foi divulgado espero que ele se recupere enfim uma pena né um risco vamos lá vamos falar do nosso quadro viver melhor com o nosso querido gerontólogo Francisco Silvestre que já está comigo aqui Francisco tudo bem meu querido Silvestre sucesso prazer tê-lo aqui nesse quadro viver melhor que está no ar o energético bloca o carnavalisco essa é a nossa conversa de hoje meu querido já fui bom nisso e ainda sou não tem essa expressão? já fui bom nisso mas quando fala só já fui bom nisso parece que agora em diante acabou não já fui bom nisso e ainda sou essa expressão dá uma energia positiva se veste por um dia correto né esse ainda sou é tudo que a gente está vendo agora do novo idoso do novo aposentado exatamente aposentadoria a gente já já bate aqui mas nós temos de continuar dizendo que aposentadoria não é aposentar de tudo aliás quando a gente trabalha o tempo estipulado pela instituição pelo governo que já chegou para descansar o que é que se faz? você vai aposentar-se não você vai entrar numa fase de aposentadoria aposentadoria é para quem não quer fazer nada e quem não quer fazer nada morre logo fica doente se entrega logo se entrega nós estamos falando porque dia 24 vai ter o bloco 93 anos também do dia nacional do aposentado ah no dia 24 agora de janeiro agora é caramba é verdade infelizmente que é no dia de domingo onde tem muitas festas o bloco sai no dia 29 é um bloco é um bloco vai sair ali junto sai no sábado isso sai lá no centro da cidade todo ano esse bloco tem se não me engano é a oitava edição que ele já sai e dia 24 de janeiro dia 24 que é o dia do aposentado em todo o Brasil em todo o Brasil em Aparecida em São Paulo há uma festa há eventos magníficos impressionantes se reúne mais de 10 mil idosos aposentados de todo o Brasil com a confederação dos aposentados e aí determinam que vai ser aqui no centro comercial aqui de Maceió o bloco o bloco desfila o bloco dos aposentados muitos aposentados muitos idosos que já foi Bonice que ainda sou ainda é sai no dia 29 pela manhã pela manhã tá no centro comercial ali de Maceió muito bem isso agora muitos idosos também o Francisco Veste acabam participando desses blocos também por exemplo o Pinto da Madrugada a Turma da Rolinha as pecinhas enfim e os blocos canavales do Edesso Lopes que foi na última semana bloco sem idoso não é bloco não é bloco é verdade não tem animação não tem animação é porque o jovem ele não dança tanto quanto tem idoso é porque o frevo o frevo vem lá de trás vem lá das raízes e o jovem ele tem muita configuração no seu tipo de ritmo e o frevo não o frevo dança o jovem dança o jovem dança o jovem dança o idoso aposentado eu estava conversando com um pernambucano e ele me questionava assim poxa vida eu fiquei prestando atenção porque é que sempre que toca a vassourinha todo mundo faz ei porque será Francisco porque é animação alegria e eu comecei a prestar atenção e é verdade é porque as músicas são transmissões de sentimentos de emoções o Fábio Girafa bota aí uma música vassourinha o Fábio Girafa bota aí uma música vassourinha quem faz as letras por favor teve um sentimento teve uma emoção então ele escreve aquela passagem às vezes é política às vezes é social o frevo aí vassourinha e o vassourinha lembra o tempo por vagas isso que era aquela vassoura varre 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 as coisas as coisas ruins tem história muito bem e os bailes tem muitos bailes voltados para o seresteiro da pintadinha olha a vassourinha aumenta aí cadê aumenta aí todo mundo quando vê a vassourinha eu adoro o carnaval acho maravilhoso agora quando ele se diverte sem pensar em brigar só a família gente boa os amigos eu adoro mas o frevo ele tem uma característica não tem discussão não tem não tem porque não é um ritmo de impacto isso geralmente não tem diferente ainda tá dando o carnaval no samba baiano do axézão que é mais aquela coisa e pega bota na cabeça você bota vai 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 o frevo é mais gostoso não marca passo aqui todo mundo pode dançar mesmo o cara cansado o cara com a perna tem problema ele também aqui é o ritmo dele não é isso o idosozinho também porque minha avó morreu com 95 e seis anos ela com os 93 94 brincava carnaval e ela o jeitinho dela aqui e ela dava uns passos assim as vezes ela fazia mas só no ritmo dela mas nunca deixou de brincar o carnaval inclusive no jaraguá tem alguns blocos que são sabidosos eu não sei se você sabe o vovô vovô é um bloco que tem que vai sair muitos de idosos é é é vovô fantasma vovô munha vovô munha aí saem os idosos todos a maioria dos idosos vai sair eu vou pra isso mas desde a programação de blocos pra esse carnaval pra os idosos tem muito tem muito o pessoal do nívio que eles vão fazer lá no shopping pátio não me lembro do dia depois a vista vai poder divulgar e os blocos a maioria dos blocos lá de caraguá sai muito não vai nesse ano não eu gosto de ficar reservado o gerontólico tem essa observação observar a movimentação como é que os idosos estão como é que eles estão fazendo como é que está sendo tratado como é que está sendo cuidado como é que os filhos os netos as noras as filhas estão levando ele pra lá se estão levando como está sendo cuidado está deixando ele com chapéu com a água pra proteger e tratar pra estar na sombra a gente fica chorando porque se não você fosse pra lá você dizia as professoras eu estou bem se eu sei que eu já estou legal também não ia ter como cuidar da turma a gente fica não me sabe Silvestre mais uma vez muito obrigado um bom final de semana parabéns sempre aqui pelas suas informações e sempre vivendo o melhor que é a melhor coisa do mundo sucesso pra você até a próxima sexta-feira estaremos aqui trazendo mais dicas pra que o idoso possa brincar o carnaval com saúde e com tranquilidade muito bem parabéns Silvestre sucesso Deus te abençoe esse é um grande Francisco Silvestre gerontólogo inteligentíssimo competente está sempre aqui com a gente trazendo informações para essa turma da melhor idade que nós estamos chegando com muita alegria com muita satisfação nesse som de frevo deixa aí o somzinho de frevo a gente vai vamos ver não é? deixa eu começar aqui tá tudo ó deixa eu ver se eu vou desse se eu vou desse vamos ver só uma só uma duas eu não aguento mais não é aquela dança russa assim é? que é assim né? acabou acabou por hoje bom final de semana tô velho cansei ó o Silvestre velho não está pré-idoso pré-idoso precisando fazer exercícios né? não caiu foi fazer os passinhos a perna curta ai 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 não você não existe vamos embora acabou por hoje obrigado a você pela audiência a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira 7 horas da manhã no Gazeta Manhã o fenômeno no Gazeta Manhã pela Rádio Gazeta AM 1260 e aqui às 10h30 com o fenômeno uma vez do povo obrigado a todos pelo carinho e olha já sabe se tiver muitos amigos eu faço parte deles mas se um dia tiver apenas um amigo podem ter certeza que esse amigo sou eu fiquem todos com Deus numa excelente tarde bom final de semana com paz, saúde e até segunda se Deus quiser beijo tchau 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 Tchau